Eu acho que as redes sociais ocupam muito a gente hoje em dia, né? E a gente não consegue, assim, se livrar disso, porque é uma coisa que nos envolve de uma tal forma que a gente acaba mesmo ficando ali, né? O bom é quando a gente não perde tanto tempo, assim, com coisas que não valem a pena, né? Então aí, quando a gente tem discernimento pra saber escolher o que a gente vai assistir, né? Aí acho que ajuda bastante, principalmente YouTube, né? YouTube tem muita coisa, é um território, vamos falar assim, terra de ninguém, né? Todo mundo posta tudo, qualquer coisa, e aí você tem que peneirar, né? Você tem que escolher aquilo que te atrai, aquilo que você gosta de, vamos falar assim, se perder no tempo. Vou falar diferente, né? Porque perder tempo é uma coisa esquisita, né? A gente não perde tempo, na verdade, se a gente tá fazendo aquilo que a gente gosta. Mesmo que seja uma coisa não tão boa, né? Mas é bom que a gente preste atenção nisso, é bom que a gente se ligue nessas coisas. É bom que a gente, de vez em quando, assim, inverte, se coloca lá no lugar da telinha e olhe quem é que tá assistindo. E aí você vai ver você e vai falar, nossa, por que que eu estou assistindo isso? Você já se fez essa pergunta? É interessante você se fazer essa pergunta. Porque aí a gente vai dando uma melhorada no conteúdo que a gente vai colocando pra dentro da gente, pra dentro da nossa mente, né? E não custa dizer que aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente adota como preferência, na verdade, é aquilo que acaba adotando a gente também. Então a gente acaba ficando meio que refém, potencializando aquilo que a gente gosta e fica preso naquilo. Então é importante dizer isso. Então é importante dizer isso.